Olá, bom, hoje então a gente começa um pouquinho sobre mais um livro incrível do Vitor Hugo. Este aqui é o último dia de um condenado, livro publicado em 1829, ou seja, décadas e décadas antes do grande livro do Vitor Hugo, na minha opinião, aliás, que é Os Miseráveis. Eu acho que a maioria das pessoas considera Os Miseráveis como sua obra-prima, mas já ali na década de 20, ele escrevia diversas coisas de peso. Esse livro aqui, quando saiu, deu muito o que falar e continua dando, porque este livro, na verdade, é uma obra aberta, isso é bem importante, porque, veja bem, várias pessoas já tinham comentado comigo a respeito deste livro e, ao ler o livro, qual não foi a minha surpresa, a perceber que a interpretação das pessoas não condizia exatamente com aquilo que eu estava lendo. Então tá aqui um exemplaço de livro que é melhor você ler para tirar suas próprias conclusões, também, certo? É um livro curtinho, o livro mesmo, sem considerar os prefácios, né, porque esse livro aqui traz dois prefácios do Vitor Hugo, tem ali cerca de 100 páginas numa diagramação super boa, deixa eu mostrar aqui uma página bem tranquilinha, dá só uma olhada, alguns capítulos tem ali a duração de um parágrafo, então assim, é uma leitura rápida, mesmo porque o tema é bastante interessante e a diagramação dessa edição aqui que eu tenho em mãos, que é da editora Estação Liberdade, é bem folgada mesmo, é uma leitura que rende, tá? Então é aquele tipo de livro que não há desculpa para não ler, porque é muito curto, você vai ler muito rápido, certo? E vai tirar aí suas próprias conclusões, pois muito bem. Este é um livro sobre a pena de morte, é uma discussão levantada pelo Vitor Hugo ali no início, na primeira metade do século XIX, sobre a questão da pena de morte. E aí a gente tem que lembrar que na França, naquela época, utilizava-se muito a guilhotina em praça pública. Ele mesmo vai contar aqui no prefácio à edição de 1832, contida aqui nesse livro como pós-fácil, na verdade, que em sua juventude, enfim, ao longo da vida, ele presenciou diversas dessas sentenças sendo levadas a cabo, né, em praça pública. E aquilo ali é um horror, não só por parte das pessoas que levam a cabo essas sentenças, mas também por conta do público, né? Então é como se você tivesse ali um grande, sei lá, um grande acontecimento, as pessoas realmente se reuniam em volta ali daquela guilhotina para assistir aquilo tudo. E veja bem, como eu disse a vocês, essa é uma obra aberta por diversos motivos, mas uma coisa bem interessante que o Vitor Hugo faz aqui é o seguinte, a gente vai acompanhar, na verdade, do iniciozinho do livro até o final, não só exatamente o último dia do condenado, é que o grosso da história se passa no último dia. Então, esse condenado, por exemplo, não tem nome, nós não sabemos quase nada sobre ele, ao longo da leitura a gente vai pescando uma coisinha aqui e outra ali. Como ele está ali no corredor da morte, dá para ter ali uma ideia de que o crime que ele cometeu foi um crime pesado, mas nós não sabemos o que foi que ele fez. Num dado momento ali, ao longo da leitura do diário, porque este livro é escrito como se fossem ali entradas do diário desse condenado, fica-se sabendo que ele derramou sangue, ou seja, ele matou alguém. Mas nós não sabemos quem foi que morreu, por que morreu, nada. A gente sabe simplesmente que ele não tem remorso nenhum, ele não se arrepende, mas pro final ali ele começa a esboçar um certo arrependimentozinho, mas provavelmente por conta da pressão de saber que dali algumas horas você vai morrer também. Você vai ter o mesmo destino que aquela pessoa, né, que você matou, aquela coisa toda. Mas então. E veja bem, a intenção do autor é o criar essa história em que você não sabe quem é o condenado, você não sabe quem foi a vítima, em que você não sabe o motivo do crime, se é que houve motivo. É simplesmente levantar a questão da pena de morte. É uma obra aberta porque você não sabe exatamente o que é que está acontecendo, o problema foi jogado no seu colo e você precisa, então, discuti-lo a partir da leitura. Portanto, de certa forma, esse livro vai funcionar também como a proposição de um problema moral e ético. Mais ou menos como é ali o caso dos exploradores de caverna, que já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo pra vocês darem uma olhadinha. Então, é jogado esse problema e você vai discuti-lo primeiro internamente e depois com as outras pessoas. E uma vez que o livro não te traz nenhuma solução, é uma discussão que vai partir do seu conhecimento de mundo, certo? Mas então, o narrador, o autor, então, dessas entradas de diário contidas aqui, é um cara que não se exime de culpa, mas também não se arrepende, certo? Pois muito bem. O que o Vitor Hugo fez também, quando do lançamento desse livro, foi levantar a seguinte dúvida. Será que esse livro foi escrito pelo Vitor Hugo? Ou será que ele teve acesso às entradas de diário de um condenado à morte? Aí fiquei pensando, né, que o que o Vitor Hugo fez foi mais ou menos o que foi feito aqui com aquele filme A Bruxa de Blair, né? Quando ele foi lançado, as pessoas acreditaram que aquilo era, na verdade, um documentário real. Não sei se vocês pegaram essa fase, mas isso tudo fez com que ir ao cinema assistir aquilo fosse muito mais interessante. Eu ainda acho esse filme bom até hoje, mesmo depois da descoberta da farsa e tudo mais. O que não dá pra aguentar é a continuação. Existe um Bruxa de Blair 2. Mas, então, Vitor Hugo antecipa tudo isso deixando essa dúvida aí dentre os leitores, né? Mesmo porque é uma escrita muito realista. Dá realmente pra acreditar que essas entradas de diário foram escritas por uma pessoa no corredor da morte. Então, como eu tinha dito a vocês, as informações que nós temos a respeito do condenado vão ser colhidas ao longo da leitura. Então, ao longo aqui das primeiras entradas, nós vamos descobrir, por exemplo, que ele tem ali uma certa educação. Então, ele se expressa muito bem, tanto ao falar, quanto por escrito. Então, ali, por exemplo, na página 41, lê-se o seguinte, olha só. Além do mais, o que a vida tem de tão lamentável para mim? Na verdade, o dia sombrio e o pão velho da masmorra. A porção de sopa rala, extraída do banquete dos condenados, as galeras, ser assim maltratado. Eu, que sou de educação refinada, ser brutalizado pelos carcereiros e verdugos, não haver um único ser humano que me ache digno de uma palavra, tremer sem cessar, tanto por causa daquilo que fiz, quanto pelo que farão de mim. Eis aproximadamente os únicos bens que o carrasco poderá arrancar de mim. Então, veja bem, eu vou destacar aqui um trechinho, dentro desse trecho, que é bem importante, guardem isso, guardem essa informação. Eu, que sou de educação refinada. Tem um momento aqui, bem interessante no livro, em que o narrador, o condenado, se levanta e vai ler todos os escritos que estão ali nos muros de sua masmorra. E aí ele vai encontrando escritos de pessoas que estiveram lá antes dele, ou seja, condenados que já foram mortos aí há bastante tempo. E uma coisa interessante que o Vitor Hugo faz é colocar aqui nomes de pessoas que realmente foram executadas dessa forma, certo? Então você tem ali, por exemplo, um rapaz chamado Papavoine, acho que é assim a pronúncia vai aparecer aqui na tela, perdoem meu francês, certo? Mas então, o que o Vitor Hugo faz é dar alguma informação no próprio corpo do texto, mas essa edição aqui traz também notas de rodapé, que vão explicar direitinho pra gente quem são essas figuras, tá? São figuras históricas. Esse Papavoine, por exemplo, matou a facadas dois meninos de cinco e seis anos que brincavam junto à mãe no bosque. Olha essa situação. Você tem ali também um outro rapaz chamado Charles d'Otan, que assassinou sua tia e seu irmão, de cujos corpos dispersou pedaços em diversos lugares de Paris. Olha isso. Mas em contrapartida, nós temos também dois casos de pessoas que tentaram tirar a vida de outras, mas não conseguiram. Então você tem ali o caso de um marido descontente com as traições da esposa, que tentou matá-la, mas as balas não pegaram na mulher. Você tem ali também um outro rapaz que foi expulso de casa pelo pai e pela mãe e aí ele passou a rondar essa casa e um belo dia ele atira na direção do pai que estava na janela. Mas ele vai dizer pra polícia que aquele tiro foi só pra assustar o pai, né? Enfim, ele não conseguiu matar o pai nesse dia. E aí preste atenção porque Vitor Hugo não tá a ponto sem nó. Então se ele colocou esses personagens da vida real aqui, esses casos que realmente aconteceram, essas pessoas que realmente foram mortas por conta da pena de morte, é pra que você reflita, né? Em alguns momentos talvez seja bacana você se colocar, por exemplo, no lugar da mãe dessas duas criancinhas que foram mortas pelo maluco ali no bosque. O que você faria nessa situação? Então lembre-se de que esse livro também é uma proposta de um problema moral e ético, certo? E outra coisa interessante que Vitor Hugo faz aqui é o seguinte, ele não trabalha com a questão do coitadismo. Este personagem aqui, ao contrário do que eu já vi muitos dizerem por aí, não é um protótipo do Jean Valjean. Ele nada tem a ver com Jean Valjean que simplesmente roubou um pão e foi parar nas galés. O que nós temos aqui é uma pessoa consciente do crime que cometeu, um crime bárbaro que cometeu, que está ali aguardando a hora de sua morte, que não se exime de culpa e que não se arrepende. Então veja só, em alguns momentos ele chega a ser até bastante arrogante, como naquela própria, naquele próprio trechinho da página 41 que eu li pra vocês, em que ele vai dizer ah, eu que sou de educação refinada, sendo brutalizado, né, pelos carcereiros, como um qualquer, não é mesmo? Esse é só um exemplo, ele tem vários outros momentos de arrogância aqui ao longo do livro, e é aquilo, conforme ele vai se aproximando da hora da morte, ele chega até a esboçar um arrependimento. Outro detalhe a respeito dele também, da sua condenação, é o seguinte, no começo ele recebe a visita de um advogado, e esse advogado está tentando trocar a sentença dele, né, de pena de morte, para trabalhos forçados em galés. E ele vai dizer que aquilo ali é péssimo, é uma péssima ideia, ele prefere mil vezes a morte, não sei o que lá, enfim, tem todo ali o argumento dele. Só que conforme vai chegando a hora de sua morte, ele começa a achar excelente a ideia de trabalhar nas galés. Ele vai dizer o seguinte, olha só, um forçado é alguém que ainda anda, alguém que ainda vai e vem, alguém que vê o sol. Então ele se arrepende, né, se arrepende de não ter aceito a oferta do advogado de lutar ali pela troca da sentença. Outra coisa que o leitor precisa levar em consideração é a questão de que ele é um homem casado e que tem uma filhinha, mora com a mãe também, a mãe também é responsabilidade sua, de certa forma, certo? E ele pensa muito nessa filha. Na página 102, olha só o que ele vai dizer. Quem te fará tudo isso agora? Quem te amará? Todas as crianças da tua idade terão paz, menos tu. Como tu te desacostumarás, minha criança, do ano novo, das prendas, dos belos brinquedos, dos doces e dos beijos? Como tu te desacostumarás, órfã infeliz, de beber e de comer? Dá uma dorzinha no coração, certo? Mas aí você para e pensa, ora, quando ele estava lá cometendo crime, pensou na filha? E tem um momento bastante comovente em que a filhinha vai visitar o pai na masmorra, ela não o reconhece, ela vai dizer qualquer coisa do tipo, não, meu pai era mais bonito que você, né? Tadinha. E quando ele percebe que a criança não o está reconhecendo, ele manda a criança embora, enfim. Tem uma questão aqui sobre a família dele que é para ser levada em consideração também, veja só. Então ele é casado e tem essa mãe, né? Então ele vai dizer assim, ó, isso está no capítulo 9, na página 51, nessa edição. Ele começa dizendo o seguinte, olha só, deixa uma mãe, deixa uma esposa, deixa uma filha. Aí ele continua e vai fazer o seguinte comentário sobre a mãe dele. Não é que a minha pobre mãe me preocupe, ela tem 64 anos, morrerá com o choque. Ou seja, ele não está nem aí para a mãe dele. Aí sobre a esposa, vai ficar pior, olha só. Minha esposa não me preocupa tampouco, já tem a saúde frágil e a mente um pouco fraca. Morrerá também. Ele continua, a não ser que fique louca. Dizem que isso faz viver, mas pelo menos a inteligência não sofre. Dorme, fica como morta. Enfim, o pessoal que segue feminismo e esse tipo de coisa vai precisar fazer uma forcinha para gostar desse personagem, viu? Não vou mentir para vocês, não. Mas lembre-se daquilo que eu disse para vocês, Vitor Hugo não dá ponto sem nó. O que ele faz aqui é criar um personagem que só causa compadecimento ao leitor por conta de sua condição de condenado à morte e que sabe que vai morrer no fim daquele dia. A questão aqui é essa. Vitor Hugo é absolutamente contra a pena de morte e a questão que ele levanta é a de que essa tortura pela qual o condenado passa ao longo dos últimos dias e exatamente do último dia que é o foco aqui desse livro, né? Essa tortura de saber que a hora da morte dele está marcada e ele sabe exatamente quando vai acontecer, como vai acontecer, é o que torna, na opinião do Vitor Hugo, a pena de morte muito pior do que qualquer outra pena capital. Então aqui no prefácio, que na verdade está como o pós-fácio aqui dessa história, que o autor escreveu para a edição de 1832 de seu livro, ele vai comentar, então, que ele presenciou diversas execuções desse tipo e tudo mais e ele vai dizer também que é sabido que diversas dessas sentenças foram aplicadas a pessoas que eram inocentes no fim das contas, né? Então depois se descobria quem foi ali o real criminoso, né? Enfim, existem ali também casos de algumas pessoas que cometeram crimes menores, entre aspas, e que também foram condenadas à morte. E aí, como é que você faz dentro de um sistema jurídico em que é aceita, está estabelecida a pena de morte? Como é que você faz para garantir 100% que aquela pessoa realmente cometeu aquele crime e que aquela é realmente, decididamente, a melhor sentença? O propósito do livro é simplesmente levantar essa discussão. E aqui não dá nem para a gente tentar encaixar aqui a questão de luta de classe e tudo mais, porque, veja bem, vou lembrar-lhes de que este é um condenado de educação refinada. Quem é que tinha educação refinada na França do início do século XIX? Então perceba que o autor brinca nesse livro com braços diferentes da opinião pública. E ele faz isso ao longo do livro todinho. E uma coisa interessante a respeito dessa edição também é que ela traz um outro prefácio escrito para uma outra edição do livro, né? Também pelo mesmo autor, em que ele faz uma brincadeira. Ele faz o seguinte, ele cria ali meio que uma peça de teatro, que se passa então num jantar da Alta Roda, e você tem diversos personagens da Alta Roda, portanto, discutindo este livro. Só que uma coisa muito interessante é o seguinte, ninguém leu o livro. Mesmo assim, eles estão ali discutindo o livro fervorosamente, né? Com todas as suas opiniões formadas a respeito de nada, porque eles não leram. Eles simplesmente ficaram sabendo do que se tratava o livro. Então ali ele está fazendo meio que uma sátira e está também respondendo, de alguma forma, as críticas infundadas que ele recebeu na época, de pessoas que não leram o livro. Tivessem aqueles personagens todos lido o livro, né, para discuti-lo, eles saberiam que aquele condenado do título era, afinal de contas, uma pessoa de educação refinada. Ou seja, um igual. Certo? Então tá aí a dicona de um livro sensacional, que vai levantar essa discussão eterna, né? Esse livro foi escrito lá no comecinho do século XIX e até hoje as pessoas ainda se pegam discutindo, né, a questão da pena de morte. O livro vai dar uma boa base aí para as suas discussões. É bem interessante a gente ver principalmente essa forma como o autor brinca aí com a opinião pública e tudo mais. Pessoas diferentes lerão este livro de formas diferentes, exatamente por conta dessa questão da obra ser aberta. Então tenha calma para não criar a sua opinião a respeito de um livro que você ainda não leu, não faça a mesma coisa que aquelas pessoas, tá? Do prefácio do livro, né? Enfim. E considere ali todas as questões, principalmente ao saber, ao ter em mente que você não sabe exatamente qual foi o crime, contra quem foi o crime, as circunstâncias, nada disso é contado aqui para a gente, tá? E tudo isso foi feito de propósito para incomodar o leitor, certo? Para levar o leitor a refletir sobre essa questão, tá certo? Então é isso. Deixo a dicona aqui para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.